E aqui estamos, mais uma vez aqui na Feira Livre do Cicinho, é Tamo junto aí Valeu Cicinho Feira Livre aqui da Cidade do Clube Através do nosso canal, terceiro vídeo aqui, ó E vamos dar sequência aqui, ó É a Feira Livre aqui, ó Mais um sábado, como sempre Todos os sábados aqui, ó A sequência aqui, descendo por aqui afora Na Feira Livre de quem é aqui Vem pra Feira Olha a loja do Amigo Cicinho Cicinho Calçado, Cicinho Calçado aí, ó É, a loja de calçado aí do Amigo Cicinho Vem comprar um tênis aqui na promoção Baratinho, ó Tem bota também, ó, pra ir pra Missa do Vaqueira Olha as botas aí, ó Pra ir pra Missa do Vaqueira Essa é boa Olha Olha a bota de borracha ali também, ó Olha a rede, rede Uma rede ali, ó E os cordão é grosso Aquela dali aguenta roxo Aguenta peso Olha a bota aqui, ó Bota pra trabalhar, ó Olha Cartepila aí, ó Pra trabalhar no couro legítimo É de couro, ó Olha pra aqui, ó Vem comprar uma bota Daquela pra você trabalhar E nunca mais ter dor de cabeça Olha as plantas hoje aqui, ó As plantas naturais aqui, ó Diretamente da Da fonte Vem pra feira Vem pra feira aqui, ó Diretamente do Cunhutu, Pernambuco Para todo o Brasil, ó Olha as panelinhas de barro Hoje tem Olha Olha as músicas do amigo Val ali, ó Val de São João, ó Olha, que é mesmo que tem Várias cores ali, ó Diretamente da cidade de Cunhutu As cobras Olha a cobra amarrada aí, ó Olha Vem pra feira Vem pra feira Feira livre aqui da cidade de Cunhutu E o gente É a feira livre aqui, ó É Olha mais uma loja aqui, na A loja de Lagerda aqui, ó Olha O pessoal da loja de Lagerda aqui, ó Olha a Lucie Essa é a feira livre aqui, diretamente Pesca do Cunhutu Através do nosso canal para todo o Brasil A loja de Lagerda aí, ó Olha Vem pra loja aqui, ó Olha Lito Olha Lito, louco Banco de Lito aí Fala Lito Tá bom meu filho? Valeu, Cicinho Tamo junto Tranquilo É nóis Toda hora Olha a Lucca Lito aí, ó Lito Lito de Bela Olha aí A loja dele aí, ó Olha aí Falando Camisa amarela tem com força hoje Pra vender Camisa Coque 120 Mas não tem vermelha Mas amarela é vermelha Tem estado Que porra que é vermelha? Olha, olha, olha 70 shortas eu tô vendo aqui ali, ó No banco Só tem um vermelho Valeu Lito, fica com Deus Uma boa feira Uma amarelinha Uma amarelinha Fica com Deus Valeu, Cicinho Olha as camisas aí, ó Cada camisão na bonita danada Olha o shopping Olha a loja de Lajedo Tamo junto e misturado Diretamente de Lajedo Pra todo o Brasil, ó Olha, tá lanchando Uma frutinha agora De manhã, ó Aí Aí tá certo, né Vamos cuidar Que tá dando 8 horas já Josia, ó Josia Josia, meu patrão Olha que filé Olha o filé aqui, ó Olha Bom, Cicinho Essa tá filé Tudo bom, meu filho Olha pra aí, ó Com macaxeira, hein É boa, né Macaxeira, cuscuz Tudo que você imaginar Tá boa Josia, uma boa feira aí Fica com Deus Charca Charca é a partir de 30, né 30 e 35 30 e 35 Vem pra cá Enfrenta a igreja matriz Aqui, ó Quem tem a melhor Da cidade é Josia Aqui, ó Chega pra loja Chega pra loja E a igreja Tá aberta aí Olha Hoje tem feirinha De artesanato aí, ó Olha A feira do artesanato Aliás, as barraquinhas Vem pra feira Vem pra feira A caixa da motivação Caiu Olha a loja aí A lojinha aí, ó Olha Dona Marluz Tá aí, a Dona Marluz Bom dia Bom dia Olha a feira do artesanato aqui De canhotinho Chega conferir as mercadorias Tem comida também, ó Olha aqui, ó Mais a barraca da Dona Marluz Aqui, ó Olha Olha As decorações aí da mesa Nossa amiga Dona Marluz Você gostou Vem conferir aí Na loja dela Venha pro ponto do artesanato Olha aí A feira do artesanato aí Diretamente Tá sempre Canhotinho para todo o Brasil Olha Mais aqui Eu tô vindo muito cedo Eu tô vindo muito cedo Aí hoje eu tô largando de plantão Por isso que eu cheguei mais tarde Mas eu tô vindo muito cedo Semana passada eu gravei Era cinco horas Cinco e pouca da manhã É Aí por isso que eu nunca mais tinha gravado Aí hoje eu tô largando mais tarde Mas Acho que daqui um mês mais ou menos Eu venho no horário certo É porque eu tô indo muito cedo Para Garanhuns Mas vai normalizar Se Deus quiser Valeu, obrigado, viu Olha aí É a feira de artesanato aqui As barraquinhas E milho ali tem com força Milho e feijão de cópia Vem conferir aqui Na feira livre aqui De canhotinho Manda caru dá sorte Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia É aí, São Paulo Tô aqui, Arthur É Deus Arthur, Arthur é Deus Tô aqui, ó A feira de canhotinho, ó Tô aqui de boa Se Deus quiser de boa, viu Arthur Valeu, uma boa feira aí Fica com Deus Vem pra feira livre aqui Da cidade de Pernambuco Olha os quebra-queixa Quebra-queixa, cocada Bolo de feira Olha as cocadas aí, ó Olha As delícias naturais E os bolos Tem bolacha Tem bolacha também, né Olha aí Tem bolacha não Só bolo É a feira livre aqui Da cidade de canhotinho Através do nosso canal Para todo o Brasil É a feira livre Vem pra canhotinho aqui, ó Fazer tua feira Bom dia, bom dia Mais um inscrito aí, ó Olha aí, ó Com fome e pegando o toco Tudo mais barato Valeu É a feira livre aqui Da cidade de canhotinho Gente Diretamente do canhotinho Olha aí Feijão de corda Com força Olha a loja do Amigo Zé Maria Tá cheia de clientes Graças a Deus Olha aí Graças a Deus Vamos lá pra Maurício De novo Marquinhos tá vendendo Peneira Nosso amigo Marquinhos Dos cereais aí Ô Maurício Olha aí, ó Maurício e Orlando aí, ó Vem comprar um galeto aí, ó Galinho de batalha Eita Gente, fica com Deus Deus abençoe Vou já Vou já pagar aí, já É a feira livre aqui É a cidade de canhotinho Através do nosso canal Para todo o Brasil Vem aqui Vem pra feira Vem pra feira Olha o primo Tiago O primo Tiago Aproveitando e mandando um alô aí Para nosso amigo Tio Gesso Ô Tiago Manda um alô aí Para nosso amigo Tio Gesso Bora tio Gesso Vem se bora comer peixe Tio Gesso Esqueça do seu padrinho não Padrinho Reinaldo Seu padrinho cobra direto Seu padrinho Ele cobra direto Diga o Tiago que manda um alô pra mim Vem se bora meu padrinho Eu sou o segundo pai dele Olha aí Olha o Talinta sabe da história Olha aí, tá vendo o Tiago Ele disse Ele disse Eu sou o segundo pai dele Valeu Talinta Gente com força Vai aí Cláudia Olha os encontros aí do pessoal O pessoal chegou aqui Tá bom Chico É o Chico ou não é? É Cicinho É nóis Valeu, valeu, valeu É a feira livre aqui Da cidade de Canhotinho Nossa docinha cheia de dinheiro aí E eu vou dizer a cor Qual a cor? Uma bolsa cheia de dinheiro na feira Gastando todo o dinheiro Não gaste não Olha aqui Foi do Caribe Aê patrão Olha nóis aqui Caralho e batata doce As trouxinhas Tá de quanto hein? Cinco reais Viz Maria, quantos que tem aqui hein? Papaios que dá um Dezoito quilos uma bolsa dessa Cadê o Barateira? Olha o Barateira ali ó Olha Josia manda te filmar todo sábado É O Barateira tinha feito bacão Olha aí Agora o Barateira está aqui Josia manda filmar você toda semana Toda semana né? É, manda um alô para Josia E aí Josia Olha Josia O Barateira aí ó O Barateira está aqui para nós fazer a festa aqui Vem para cá Valeu Barateira Valeu Barateira Fica com Deus Deus abençoe uma boa feira Olha Laranjinha boa aí ó Filma que ele estava lá também Opa Olha É o Covid mesmo meu amigo Covid não se acabou não O povo está pensando que o Covid acabou assim Eita Jesus Valeu, valeu, valeu gente Olha Olha o amigo aí ó Valeu Chiquinho Bom dia Estamos juntos misturados Pode passar Porque o Covid é decente mesmo Valeu meu amigo Passar com festa Vem Tá bom Valeu Chiquinho Ei que a minha não está gravando Eu não dei nem pausa Beijito Olha aí ó Mais uma vez Eu encontrei na Barateira aí Olha Salve Salve Mananinha e Itapioca e agora tomar o café Vai com Deus Deus abençoe vocês mais uma vez Beijo gente Vou finalizar isso aqui Por aqui Olha Zé Hilda Olha Olha Vamos filmar Zé Hilda No finalzinho da feira Olha Manda um alô aí para Aparecido Aparecido nunca mais ouvir Olha Aparecido Olha que eu já comprei Olha a batata Tá bom todo Graças a Deus Olha Nós estamos tudo bom É forte É forte Graças a Deus Valeu Zé Hilda Fica com Deus Um bom Um bom final de semana aí para vocês Bem gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Quem gostou deixa o like Compartilha com a gente Esse é mais um vídeo aqui na Feira Livre de Canhinho Através do nosso canal para todo o Brasil Valeu 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 Eu acho que ele é de tomar ela.